cada operação básica com números decimais. Aí você tem uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão envolvendo números decimais. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar. Item A. 28,5 mais 11,75. Lembre-se da regra para adição e subtração de números decimais. Vírgula abaixo de vírgula. Então vou escrever aqui 28,5 e vou escrever abaixo dele 11,75. Vou preparar aqui para realizar a adição. Professor, mas não tem nada aqui acima desse 5. Você pode completar com um zero. 28,5 é o mesmo que 28,50. Agora é muito fácil, professor. É só adicionar. Vamos lá. 5 mais 0 é 5 ainda. Agora 7 mais 5 dá 12. Fica 2 e vai 1. Não esqueça de colocar vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 1 dá 10. Então fica 0 e vem 1 para cá. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Então o resultado é 40,25. 28,5 mais 11,75 dá 40,25. Vamos fazer agora a subtração. 28,5 menos 11,75. Vamos preparar as coisas aqui. Perceba que eu posicionei os números colocando vírgula abaixo de vírgula. Aqui ficou faltando, eu posso completar com zero. Agora vamos proceder para realizar a subtração. De onde tem zero, não tiramos 5. Pedimos emprestado aqui. Na verdade, a gente pode fazer assim. Aqui tem 5, a gente vai tirar 1, vai ficar apenas 4. Então esse 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem zero, a gente fica com 10. 10 tira 5, fica 5. Escrevo bem aqui. 4 dá para tirar 7? Não dá, professor. Então eu vou pedir emprestado, né? Exatamente. Vou tirar 1 daqui. Aqui tem 8, então aqui vai ficar só 7. A gente aumenta 10 aqui. Em vez de 4, a gente vai ter 14. Porque a gente aumentou 10. 14 tira 7, fica 7. Beleza, facinho. Vírgula abaixo de vírgula. 7 tira 1, fica 6. E 2 tira 1, fica 1. Então, o resultado é 16,75. 28,5 menos 11,75 dá 16,75. O próximo é uma multiplicação. 2,6 vezes 3,14. Vamos preparar bem aqui. Professor Maises, você não colocou vírgula abaixo de vírgula. Vírgula abaixo de vírgula é uma regra para adição e subtração de números decimais. Para multiplicar números decimais, você não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula, não. Basta você posicionar os números como se fosse uma multiplicação normal de números naturais. Eu gosto de colocar em cima aquele número que tem mais algarismos. No caso, esse aqui tem 3 algarismos, eu coloquei em cima. Mas nem isso eu estou obrigado a fazer. Eu apenas gosto de colocar o número que tem mais algarismos em cima, o número que tem menos algarismos embaixo, tá? E não é obrigatório colocar vírgula abaixo de vírgula. Mas o último algarismo de cada um dos números tem que ficar numa mesma coluna, né? O 4 ficou na mesma coluna do 6 aqui. Agora eu vou multiplicar normalmente. Como assim, professor? Veja, 6 vezes 4 é 24, fica 4 aqui, ó. E vem 2 para cá. 6 vezes 1 é 6, com mais 2 dá 8. Escrevo bem aqui, ó. 6 vezes 3 é 18, escrevo 8 aqui, ó, do 18 e 1 do lado. Prontinho, terminei com 6. Vamos fazer as multiplicações agora com 2. 2 vezes 4 é 8, escrevo 8 aqui, ó, no pé da coluna do 2. 2 vezes 1 é 2, escrevo 2 em seguida. 2 vezes 3 é 6, escrevo 6 bem aqui. Agora vamos adicionar. 4 mais nada é 4. 8 mais 8 dá 16. Então eu deixo 6 aqui, ó, e o 1 vem para cá. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 2 dá 11. Então fica 1 aqui e o 1 vem para cá do 11. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 6 dá 8. Acabou, professor? Claro que não. Você vai contar as casas decimais. Aqui, ó, eu tenho uma, aqui eu tenho outra, duas, e aqui eu tenho outra, três. Então o resultado tem que ter três casas decimais, ó. Uma, duas, três. Então a vírgula vai ficar bem aqui, ó. O resultado é 8,164. Você pode até dizer que 2,6 vezes 3,14 dá 8,164. Oito inteiros, 164 milésimos. O item D apresenta uma divisão. 241,6 dividido por 5. Como é que eu vou fazer isso, professor? Observe. Para fazer divisão envolvendo números decimais, você pode proceder da seguinte maneira. Primeiro, você iguala o número de casas decimais. Como é que eu faço isso, professor? Você completa com 0 se precisar. Você vai colocar a vírgula. Tipo, 5 não tem vírgula, né? Então eu vou colocar a vírgula. E vou completar com 1,0. 5,0 é o mesmo que 5, tá? Beleza, professor. Entendi. Você completou com 1,0 porque aqui havia uma casa decimal. E você tem que igualar a quantidade de casas decimais. Esse tem uma casa decimal e agora esse também tem uma casa decimal. Beleza, professor. E agora, o que você faz? A gente faz a divisão com os números correspondentes sem a vírgula. Com os números naturais correspondentes sem a vírgula. Você vai dividir, no caso, 2.416 por 50. Você vai dividir 2.416 por 50. Você divide os números sem a vírgula. Então vamos fazer essa divisão aqui. Deixa eu preparar as coisas bem aqui. Começamos olhando para o 2. Como 2 é menor que 50, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se 24. Ainda é menor que 50, não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 241. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 50 dá pertinho de 241 sem passar? 1 vez 50 dá 50, 2 vezes 50 dá 100, 3 vezes 50 dá 150, 4 vezes 50 dá 200, já está chegando. 5 vezes 50 dá 250 que passa. Então vamos ficar com 4 aqui no quociente. 4 vezes 50 dá 200. Escrevo 200 bem aqui e realizo uma subtração. 241 menos 200, é claro, dá 41. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo e forma-se o número 416. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 50 dá pertinho de 416? Esse número, cara, é o 8. Porque 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 50 dá 400. É o que vai chegar mais pertinho de 416 sem passar. Escrevi bem aqui e vou realizar agora uma subtração. 416 menos 400 fica só 16. Nós estamos interessados no quociente exato, então vamos colocar a vírgula. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o número 160. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 50 dá pertinho de 160 sem passar? É o 3. 3 vezes 50 dá 150, é o que chega mais pertinho de 160 sem passar. E é claro, vai sobrar quanto? Professor, sobrou 10. Ok. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se o número 100. Vamos trazer para cá. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 50 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, 2 vezes 50 dá igual a 100. Então ficamos com 2 mesmo, porque pode dar igual, só não pode passar. 2 vezes 50 dá igual a 100. Escrevo 100 abaixo desse 100 aqui e realizo uma subtração. 100 menos 100, zero. Não sobrou mais nada, então acabou. Podemos até dizer que o resultado é 48,32. 241,6 dividido por 5 dá 48,32. Revisando aqui o item D, que eu sei que é mais polêmico, você deve igualar a quantidade de casas decimais nos números. Aqui temos uma, aqui a gente não tinha nenhuma. Então coloquei a vírgula e coloquei uma casa decimal, um zero. Aí a gente divide os números naturais correspondentes sem a vírgula. Então eu dividi 2.416 por 50. O quociente foi 48,32. Então, 241,6 dividido em 5 partes iguais, cada parte vale 48,32. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.